em Brasília, 19 horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Trinta e um de março de dois mil e dezessete. E vamos ao destaque desta sexta-feira. Aposentados e pensionistas do INSS, além de servidores públicos, vão ter juros menores na hora de pegar empréstimos consignados. Aqueles descontados na folha de pagamento. Repórter Paulo La Sálvia. A expectativa do governo é de que três bilhões e setecentos milhões de reais sejam injetados na economia neste ano com a medida. E tem mais no notícias na voz do Brasil de hoje. Saques de contas inativas do FGTS já injetaram mais de cinco bilhões e quinhentos mil reais na economia do país. Cidadania. Mais quinze mil detentos vão receber qualificação para mudar de rumo e ter um caminho na hora de voltar ao convívio com a sociedade. E hoje na apresentação da voz do Brasil, Glaucia Gomes e Ailton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A queda da taxa Selic reduzida no mês passado para 12,25% ao ano já começa a ter reflexos. A taxa que é usada com base para financiamentos, por exemplo, serviu para que o governo reduzisse os juros cobrados nos empréstimos consignados para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. O crédito consignado é aquele empréstimo descontado mensalmente direto na folha de pagamento. A medida vai permitir, por exemplo, a migração de dívidas mais caras como as de cartão de crédito para uma modalidade mais barata. Na prática, é dinheiro mais barato para aposentados, pensionistas e servidores públicos federais. Para estes três segmentos, o governo reduziu o teto dos juros no crédito consignado, modalidade na qual as parcelas do financiamento são descontadas no próprio salário. No caso de servidores públicos federais, o teto de juros caiu de trinta e quatro e meio para vinte e nove vírgula oito por cento ao ano. Já para aposentados e pensionistas do INSS, o teto foi reduzido de trinta e dois para vinte e oito vírgula nove por cento ao ano. A expectativa do governo é de que três bilhões e setecentos milhões de reais sejam injetados na economia neste ano com a medida. O ministro do planejamento, Diogo Oliveira, defende que a economia brasileira está mais favorável para a redução dos juros. Nós estamos no momento em que a economia está estabilizada e permite a queda dos juros. Inicialmente nós tivemos a queda dos juros básicos, da Selic, e agora nós vamos começar a perceber a queda dos juros que são efetivamente cobrados das pessoas. Então, algumas medidas nesse sentido estão sendo tomadas e outras com certeza virão, de modo a abrir espaço para que as famílias voltem a ampliar o seu consumo, tenham redução dos custos financeiros e que a economia brasileira volte a crescer rapidamente. Segundo o governo, nos últimos doze meses, o crédito consignado para servidores públicos acumula alta de 2,1% e para aposentados e pensionistas a elevação no período é de 14,1%. Reportagem Paulo Lassalvia. E para aumentar os financiamentos privados, gerando mais investimentos e com isso mais empregos, o governo criou uma nova política para os empréstimos e financiamentos concedidos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É, a partir desta mudança, novos contratos vão ter juros de mercado e o Tesouro Nacional vai ter menos despesas com subsídios, o que vai aliviar os cofres públicos. Para essa nova política foi criada também uma taxa diferente, chamada de taxa de longo prazo. A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018, de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo Índice Oficial de Inflação, o IPCA, e por uma taxa de juros prefixada mensalmente. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa básica de juros da economia ao longo do tempo. É o que afirma o presidente do Banco Central, Elon Goldfein. Nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs e, portanto, ao longo do tempo nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. O novo indicador vai substituir, ao longo do tempo, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que por enquanto continuará valendo. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional, de sete e meio para sete por cento, a primeira queda em quase cinco anos. Para o presidente do Banco Central, Elon Goldfein, a decisão reflete uma redução do risco Brasil e a melhora em indicadores econômicos. De fato, houve uma redução de risco relevante nos últimos tempos. Também vimos uma perspectiva da economia, uma inflação menor. Estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática e essa sistemática vai tornar os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais moderna. A medida deve ser adotada por medida provisória e a expectativa é que, além de dar maior previsibilidade, contribua com o equilíbrio fiscal do país, reduzindo os subsídios do Tesouro Nacional ao BNDES e permita ao Banco de Desenvolvimento uma atuação mais integrada ao mercado de capitais. Reportagem João Pedro Neto. E a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, disse que essa é uma mudança que vem junto com outras medidas que o governo tem feito para retomar o crescimento econômico. Maria Silvia explicou que a TJLP, que serve de referência atualmente, vai continuar existindo pelos próximos 30 anos e que a transição para a nova taxa vai ser gradual. É importante dizer que em 1º de janeiro de 2018, quando começa a vigorar a TLP, ela será igual a TJLP vigente naquela data. Portanto, não haverá nenhuma incerteza para o investidor. Da mesma forma também, para que não haja nenhum tipo de incerteza, todas as operações que já tenham sido enquadradas pelo BNDES até dezembro de 2017, continuarão na metodologia antiga, na TJLP. E todo o estoque de operações que já existem no banco, todo ele também continuará em TJLP até a data de vencimento. Os saques das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, já injetaram mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais na economia brasileira. Os primeiros saques estão sendo realizados pelos trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Até agora, mais de 6 milhões de saques já foram realizados. E a partir do dia 10 de abril, será a vez dos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. A medida vai beneficiar mais de 30 milhões de trabalhadores que possuem contas inativas, ou seja, que pediram demissão ou foram demitidos até dezembro de 2015. Todos eles vão poder sacar o dinheiro até o final do calendário, em 31 de julho. Um acordo firmado hoje deve aumentar o intercâmbio entre França e Brasil em áreas como investimento e desenvolvimento de tecnologia. O documento foi assinado pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e pelo ministro francês de Economia e Finanças. Os representantes dos dois países discutiram a governança econômica e a intensificação de intercâmbios em várias áreas. Ao final do encontro, foi assinado um acordo bilateral para a promoção de investimentos e o fortalecimento da cooperação em infraestrutura. Diogo Oliveira falou da importância do documento assinado entre os dois países. Com a assinatura desse memorando, nós abrimos espaço para o desenvolvimento de novas atividades de cooperação, tanto para o investimento como para o desenvolvimento do marco legal, a troca de experiências, a troca de conhecimento, desenvolvimento de tecnologia. O ministro francês Michel Sapin, que está em viagem oficial de três dias à América do Sul, disse que comemora o fato de o Brasil estar conseguindo superar a crise. Ele elogiou a retomada de grandes programas de infraestrutura com a participação do setor privado, como parte da estratégia brasileira para sair da crise. A França é o quinto maior investidor estrangeiro no Brasil. O intercâmbio comercial em 2016 entre os dois países foi de quase oito bilhões de euros. Reportagem Mara Kenup. Dezenove horas dez minutos em Brasília. Jazz, tango, ópera. Daqui a pouquinho você vai ouvir como a música tem mudado a realidade de jovens no Rio de Janeiro. Aumentar a competitividade do Brasil no setor de aviação e facilitar a entrada de turistas estrangeiros no país. Essas foram algumas das propostas apresentadas para melhorar a aviação civil e gerar empregos e renda. As discussões fazem parte de um evento que reúne governo, empresários e representantes internacionais do setor no Rio de Janeiro. O presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, afirmou que a facilitação para a entrada de turistas estrangeiros e uma maior integração do setor na América Latina podem alavancar o crescimento do turismo e da aviação civil. A integração com a América Latina aumentou muito, o Brasil está muito mais integrado e nós queremos promover cada vez mais para atrairmos mais latino-americanos. Esse verão foi muito bom, trouxe muito dinheiro para o Brasil. Nós precisamos captar mais turistas no exterior para faturar mais, o Brasil precisa vender mais e é preciso baixar as barreiras para que os estrangeiros venham para o Brasil e isso vai acontecer esse ano, mudanças mais importantes nessa área. O ministro da Educação, Mendonça Filho, está nos Estados Unidos, onde visitou instituições de financiamento em busca de recursos para projetos educacionais. Quem tem as informações é a nossa correspondente em Washington, capital norte-americana, Paola De Urte. No Banco Mundial, o ministro da Educação, Mendonça Filho, deu início a negociações para o financiamento do novo ensino médio. No BID, o Banco Interamericano, que cuida de projetos de desenvolvimento em países do continente americano, a ênfase foi em educação infantil. A gente tem ainda mais de 600 mil crianças fora da pré-escola no Brasil e além da política de educação infantil envolvendo oferta de vagas em creches e pré-escola, nós discutimos também a questão da alfabetização, tendo em vista a qualidade da alfabetização no Brasil, que ainda é muito deficiente, apenas 11% das crianças com oito anos de idade. Tem um nível máximo em termos de avaliação de alfabetização e, por fim, o BID se dispôs a colaborar também com a implantação do Mediotec, que é a oferta de educação técnica para estudantes da rede pública de educação de nível médio. O ministro lembrou que, apesar da necessidade de cortar gastos, o governo tem conseguido aumentar os investimentos em educação. Nós tínhamos em 2016 um orçamento de 129 bilhões de reais, o orçamento desse ano, em 2017, é um orçamento de 139 bilhões, portanto 10 bilhões a mais. É lógico que crise econômica, dificuldade de arrecadação afeta as políticas públicas como um todo, mas foi orientação do presidente preservar as áreas de educação e saúde. O orçamento do Banco Mundial para projetos no Brasil ao longo dos próximos dois anos é de 5 bilhões de reais. Hoje, o banco já apoia 16 projetos educacionais em 11 estados e 3 municípios brasileiros. Por ano, são investidos em média 3 bilhões de dólares em novos financiamentos no Brasil, em áreas como gestão, infraestrutura, cidades, educação, saúde e meio ambiente. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horte. A partir de amanhã, o consumidor tem que ficar mais atento com o gasto de energia elétrica. É que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a nova bandeira tarifária para abril, que passa de amarela para vermelha. A mudança significa que os consumidores terão que pagar uma taxa extra de 3 reais para cada 100 kWh de energia consumidos na sua casa. Este é o menor patamar da bandeira vermelha. As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e é uma forma de educar a população para economizar na conta de luz. Uma área com várias facilidades para quem vai exportar. Essa é a chamada Zona de Processamento de Exportação, ou apenas ZPE. Um dos benefícios oferecidos às empresas, por exemplo, é a isenção de tributos federais, como o Imposto de Importação e o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. No Brasil já são 19 áreas deste tipo em funcionamento. Uma delas está no Estado do Ceará. É o que vamos conhecer agora. Ricardo Parente é gerente de uma companhia siderúrgica no Estado do Ceará. A empresa dele é uma das quatro que ficam instaladas na Zona de Processamento de Exportação do PECEM. É uma área de livre comércio que oferece uma série de incentivos fiscais e estrutura favorável à exportação. A companhia começou a funcionar em junho do ano passado e de lá para cá está a todo vapor. Nós já produzimos mais de um milhão e meio de toneladas de placas de aço, já exportamos mais de um milhão e duzentas mil toneladas para 13 países. Vamos impactar 12% no PIB estadual e 48% no PIB industrial. O complexo industrial do PECEM responde atualmente pela geração de mais de 50 mil postos de trabalho. Além da geração de emprego e renda e do intercâmbio de tecnologia, a secretária executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, Thais Dutra, também destaca a segurança que essas áreas de livre comércio trazem para os empresários. Um projeto aprovado para uma ZPE, ele tem 20 anos de segurança jurídica. Quer dizer, ele pode fazer um planejamento, estabelecer a sua planta industrial e durante aquele período inteiro ele tem aquelas condições garantidas. Nesta semana, os dirigentes da ZPE brasileiras estiveram reunidos em Fortaleza para a troca de experiências e a construção de ideias para atrair investimentos e aumentar a competitividade brasileira. Eles participaram de um encontro organizado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Atualmente, o Brasil possui 25 zonas desse tipo autorizadas, sendo que 19 delas já foram criadas. Reportagem Natália Coslito. Voltar a trabalhar, enviar um dinheiro para a família, aprender uma profissão. Mais que isso, descobrir seu próprio valor e seus próprios talentos. O projeto Começar de Novo incentiva a contratação de presos no mercado de trabalho. E acaba de ganhar incrementos de 30 milhões de reais para a qualificação profissional de 15 mil detentos. Claudiano da Silva foi condenado a 12 anos de prisão e, há 10 meses, mantém o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus. Abracei essa oportunidade com um exidente, porque as coisas não estão fáceis, estão difíceis. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na FUNAP-DF, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre sua jornada de trabalho. Na área de protocolo da Fundação, enquanto recebe ou registra documentos, sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres nos regimes abertos e semiabertos no mercado de trabalho. Para o diretor executivo, Neri do Brasil, ter o emprego é fundamental para a reintegração dos presos. Aqui é uma luzinha no fim do túnel, porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso, que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. E o intuito da FUNAP é devolver eles à comunidade melhor do que lá entrou. Para que exemplos como o de Claudiano se multipliquem pelo país, uma parceria do Ministério do Trabalho com o Tribunal Superior Eleitoral vai aumentar o projeto Começar de Novo em 2017. 30 milhões de reais vão ser investidos na qualificação profissional de 15 mil presos. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, destaca que o programa já apresenta resultados. É um programa que prova que o ser humano tem sim capacidade de recuperação. Para o presidente do TSE, Gilmar Mendes, a ação contribui para o fim da crise penitenciária. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os regressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania. O projeto Começar de Novo foi criado há oito anos para a reinserção social de presos e adolescentes em conflito com a lei. Reportagem Gabriela Noronha. E o Ministério dos Direitos Humanos pede apoio da Justiça para que todas as mulheres presas, gestantes ou com filhos de até 12 anos possam cumprir prisão domiciliar. O pedido se baseia numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu o benefício a Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Direitos iguais para todas as mulheres. Essa é a bandeira da ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois. Ela defende a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres gestantes ou com filhos de até 12 anos. A ministra quer o apoio da sociedade na causa e, na última terça-feira, encaminhou um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo medidas urgentes para a questão. Eu pedi a ela que me ajude para que as pessoas, as mulheres, especificamente as mulheres, que se encontrem em situações análogas à constante da decisão que eu acostei ao processo, sejam julgadas para que sejam beneficiadas pelo contexto da lei. O pedido da ministra foi embasado em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Nesse caso, a justiça aceitou a alegação da defesa de que os filhos dela com o ex-governador Sérgio Cabral não poderiam ficar privados do convívio dos pais, já que o ex-governador também está preso. Luiz Linda defende que todo caso semelhante receba o mesmo tratamento da justiça. Para isso, a ministra quer ajuda de entidades, como as defensorias públicas. Que nós criemos meios para que nós levemos também esta possibilidade para as mulheres pretas, pobres da periferia, porque a lei é igual para todos. Tem que ter este defensor para provocar e depois o Ministério Público se manifestar e, em seguida, o juiz decidir. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública de novembro de 2015 mostra que a maioria das mulheres presas é negra. Metade delas tem entre 18 e 29 anos. Cerca de 30% das detentas não possuem condenação e mais de 90% não completaram o ensino médio. Reportagem, Ney Pereira. 19 horas 22 minutos em Brasília. Dos acordes nasce a música. Da junção de vários instrumentos, uma orquestra. É, e para ser um músico de orquestra, a técnica exige estudo, dedicação e disciplina. E assim, a música clássica ou erudita vem educando, disciplinando e transformando vidas de jovens de baixa renda. É a Ação Social pela Música do Brasil, que já conta com nove núcleos de formação jovem pelo país. Quem olha para o rosto tímido do estudante David Nascimento nem imagina o quanto ele se transforma quando toca contrabaixo, seu instrumento favorito. Eu me apaixonei pelo contrabaixo. Na orquestra, formada por adolescentes de várias comunidades do Rio de Janeiro, o repertório nos faz lembrar do tango. Do jazz E até mesmo do pavarote A iniciativa é da Organização Não Governamental Ação Social pela Música do Brasil. E recebe apoio do Ministério da Cultura para apresentar a música clássica a jovens e adolescentes de baixa renda. Só no Rio de Janeiro são seis núcleos musicais. David conta como a música o ajudou no seu desenvolvimento escolar e pessoal. Eu tive uma infância meio turbulenta, né? Eu sempre fui muito arteiro, nunca gostei de escola. Mas assim, quando entrei no curso, isso mudou, porque de certa forma eu tinha que ter notas boas para estar no curso. Transformou milhares de jovens também que outrora podiam estar com um fuzil, podiam estar com uma arma, podiam estar roubando, matando. Mas estão aqui fazendo música, transformando a vida de outras pessoas. O coordenador pedagógico do projeto, Júlio Camargo, destaca o papel da música como um agente de transformação social. Principalmente a transformação pessoal. Quando você aprende uma habilidade e você com essa habilidade consegue tocar na humanidade do outro, emocionar o outro, isso é poderoso. Isso faz com que você se sinta, tenha uma autoestima, que você consiga dizer, olha, eu posso mais, eu posso conseguir tudo que eu quero. Com a ajuda do Ministério da Cultura, mais de 10 mil crianças e adolescentes já foram atendidos em todo o país. O coordenador Júlio Camargo fala da importância dos recursos que recebem do governo federal. Se não fossem as leis de incentivo, né, que a gente não teria como viabilizar, concretizar esse projeto. Vocês não estariam vendo o resultado do nosso trabalho, porque a gente precisa captar recursos. Tudo isso tem um custo. A Ação Social pela Música do Brasil tem nove núcleos de formação de jovens no país. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite pra você e até segunda-feira. Brasil, ordem e progresso.